Ministro, é que vai trazer o seu trabalho na fúria. Essa decisão do STF sobre o foro privilegiado, como é que se entende essa restrição do STF que concedeu a deputados e senadores? E se o senhor defende uma restrição mais ampla ao fim do foro? O que é o foro privilegiado? É uma estressência do século XVII que fica aí renitentemente sendo renovada no Brasil. É preciso revogá-lo, pura e simplesmente. Para todo mundo? Para todo mundo. É evidente que você pode amanhã imaginar que o presidente da república, na constância de seu mandato, por decisões dele tomadas, deveria ser apreciado pelo Supremo, para evitar que o presidente da república autorize uma hidrelétrica, por exemplo, e amanhã o juiz do interior da Amazônia, do Nordeste ou do Sul, chame o presidente da república depois de seu mandato para responder. Mas isso não tem nada a ver com o foro privilegiado. Mas qual é a posição que o senhor defende em relação ao foro? Acabar. Foro é isso mesmo. Para todo mundo? Para todo mundo. Faz tempo. Isso é uma excrescência completa. Como é que o senhor recebeu a decisão? O lamentável é que isso esteja sendo feito por um vácuo do poder político, o judiciário legislando. O senhor acha que teria existido no Congresso isso? Deveria ser, embora o fato prático já seja bom para o país. Mas eu não posso deixar de dizer que há um buraco no poder político brasileiro muito perigoso, muito grave. E essa ideia do judiciário ocupar esse voto legislando é uma distorção institucional grave que tem que ser encerrada. Mas o senhor levaria uma proposta como essa para a Câmara, caso o senhor se elegisse? Evidentemente. E como é que o senhor recebeu a decisão da Justiça que impediu as visitas do senhor, o ex-presidente Lula? Com muita estranheza. Eu sou um velho professor de direito, respeito, a decisão judiciária se cumpre, mas é muito estranho que, à luz da lei, eu tenho o direito de visitá-lo. Evidentemente que esse meu direito tem que ser exercitado na ambiência do regramento, imposto a qualquer daqueles que se inscrevam nos critérios. E os critérios da lei são da execução penal. Os advogados visitem a qualquer data e familiares e amigos, que é a categoria onde eu creio me incluir, devem visitar conforme o regramento, em dia e hora marcada, conforme as regras, etc. E eu creio que, mais cedo ou mais tarde, essa aberração de me impedir de visitar o velho amigo, não estou fazendo aqui juízo de valor nenhum, é uma questão humanitária, é uma questão de afeto. Mas o senhor pretende insistir no pedido? Como é que fica agora? É, quem está institucionalmente reclamando por mim, com a minha procuração, é o partido. Sim. Agora tem aquela negociação de duas visitas a cada quinta-feira. O senhor pretende pedir a defesa para ser incluído, né? Não, o pedido de visita está feito desde o primeiro dia que ele foi preso. Porque quando ele foi preso, eu estava no estrangeiro, fazendo um debate lá na Universidade de Harvard, e eu, assim, que cheguei, pedi para visitar. Evidentemente, estou aguardando os regramentos, e eu não quero furar fila de ninguém, apenas desejo visitar. E o senhor quer dizer o Lula? Não, eu vou começar nada, só vou falar sobre coisas pessoais. Ah, mas o velho camarada, então, rapaz, que merda é essa? Que desacadada? Bom, a gente está no meio da eleição. Tem sim, mas você imagina se eu vou chegar lá falando de política, não vou ficar assim. Essa semana, a senadora Glazer fez um comentário que não tinha conversa nem com o Reza Brata. O senhor respondendo, falou que era uma... tinha pena, que era uma burrice. Não, isso aí é a machete, você não ouviu o que eu falei. Eu tenho pena, porque o que eu disse antes de responder foi assim, nós precisamos ter clareza, e eu tenho, porque a minha responsabilidade está crescendo muito, de que o que está em discussão aqui é o futuro do Brasil, 207 milhões de pessoas. E nós não podemos nem por qualquer tipo de valor, por mais nobre que seja, deixar de nos comportar lembrando de que o último estágio de degradação que o país vai viver é se essa agenda antipobre, antinacional, que a coalizão PMDB, PSDB tem e impõe ao país, seja, através do golpe, seja legitimada pelo voto popular. Portanto, se nós não somos capazes de colocar isso em relevo toda hora, eu sou. E aí eu disse, por isso eu tenho pena, não tenho pena dela, como a manchete disse, eu tenho pena dela pensar isso, dela dizer isso, por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado, inclusive na forma com que nós, eventualmente, temos que explicitar nossas diferenças. Imagina se eu explico para os amigos aqui quais são as razões das minhas profundas diferenças com o PT. O que é que eu estaria fazendo? Eu estaria ajudando? Eu estaria criando um ambiente para que nossos eleitores... Você vai dar uma pessoa de uma porta, então? Não é que ela esteja. A questão básica é a seguinte, o momento está muito sofisticado, o momento que o PT está vivendo é muito sofrido, é muito doído. E a gente tem que olhar isso com muita cabeça fria, com muita serenidade, com muita frieza, porque, volto a dizer, se estiver na nossa cabeça como deveria estar, a sorte do nosso povo, a sorte da nossa nação, o resto é secundário. O problema é que para algumas pessoas, que não têm treinamento, não têm nível, não têm visão crítica, não conhecem o país, não conhecem a história do Brasil, outros valores importantes parecem prevalecer sobre o valor maior que é o nosso país e a sorte do nosso povo. Você está falando da senadora? Não, você que falou. Eu falei o que eu acabei de falar, você gravou. 30, 34, isso. Só olha sobre esse tema. A senadora Gleisi falou que a candidatura Ciro não é pauta do PT. O senhor quer conversar com o Lula. Não tem um ruído de comunicação? Pergunta para ela. Não, eu digo em relação ao senhor. O senhor está procurando uma aproximação e ela diz que... Estou procurando aproximação, companheiros. A minha opinião é antiga. Eu acho que é preciso olhar com muito respeito o tempo do PT, entender com muito respeito a sofrimento, drama, tragédia que o PT está passando e dar a eles o tempo que eles precisam. Enquanto isso, repito, obsessivamente, eu vou tocando a minha bandinha. Vou tocando aqui a minha estratégia, tentando ajudar o povo brasileiro a achar um caminho, um projeto. O senhor é bem-vindo o apoio do PT? Claro que seria. Imagina um camarada que precisa de todos os votos do país para poder governar. Evidentemente que seria. Só que eu sou um homem vivido. A natureza do PT, e eu compreendo isso, respeito até para ser o próprio candidato. Repito isso todas as vezes, pouco importa. Vou repetindo, vou repetindo. Então, todos os dias eles falam de mim, eu estou tocando a minha bandinha. Já convidei outras pessoas para a vista, estou discutindo com outros partidos. Outras pessoas? Outras pessoas. Quais pessoas e partidos? Ah, sim, deixa eu pôr outra hora. Ministro, é muita informação por entrevista só. De 0 a 10, qual que é a chance de uma aliança competir no primeiro turno? Não tenho a menor ideia, mas acho que é a próxima de 0. Ok, gente. Só o tema aqui hoje é a diversidade da comunidade LGBT e tudo. Como é que o senhor vai tratar esse tema na campanha? Quais serão as propostas do senhor? Tratar com transparência, clareza, solidariedade. O Brasil tem que se recelebrar e o norte dessa recelebração deve ser a superação da miséria e das desigualdades. E nas desigualdades é preciso denunciar o preconceito, é preciso introduzir um ambiente de tolerância, de respeito à diversidade, de respeito à diferença, à pluralidade, com que se divide unida a nossa sociedade, a nossa nação brasileira. E a comunidade LGBT e mais todas as outras expressões de orientação sexual sofrem muitas discriminações. São discriminados na violência, são discriminados na pedagogia das nossas escolas e é preciso que o poder dê a eles proteção para que o país se celebre de forma respeitosa com todo mundo. quem pensar diferente, quem tiver cor de pele diferente, quem tiver convicções religiosas diferentes, isso tudo deve ser respeitado e as diferenças devem ser mais do que respeitadas, devem ser estimuladas, porque essa diversidade é que faz a grandeza da nossa nação. Sim, agora essa é uma pauta que acaba fazendo um voto mais conservador, né? Pois é, nem só de voto vive o homem, né? A gente tem que ajudar o candidato, tem um papel de liderança, de referência para a sociedade. E eu não quero ser referência de ódio nem de intolerância para ninguém. Quem achar que alguém vale menos como ser humano quanto de orientação sexual, para mim é um doente. Para mim é um doente, uma pessoa que acha que pode bater numa pessoa porque ela beijou a outra na rua. Isso é uma pessoa que sofre de uma patologia, diz com uma disfuncionalidade sócio-pessoal grave. E como é que está a agenda do senhor para os próximos dias? Algum destaque? Algum destaque? Não, trabalhando muito. O Joaquim Vavosta está nesse rol de vice? Não, ele é muito grande, a gente tem que respeitar o homem. Um nome? Hein? Um nome. Josué Alencar. Mas ele é um homem que já tinha? Não, não, porque isso já vazou, então eu deixo assim. Mas está avançada a conversa? Está avançada? Conversa boa, claro, mas assim, muito sem intenção nenhuma. Qual que é o vice ideal? O vice ideal, na minha mente, é aquele que pudesse, no simbólico, obedecido os requisitos de decência, de espírito público, de amor ao Brasil, que tivesse um sinal claro de comprometimento com essa grande aliança entre quem trabalha e produz. Então, um homem da produção, que tenha respeitabilidade no meio da produção, especialmente da indústria, não é? Seria muito simbólico desse projeto nacional de desenvolvimento, não é? Que eu quero defender para o nosso país. Nós já podemos dizer que aqui em Guarulhos já é uma alavancada para a campanha de vocês, do BRT? Pode dizer à vontade, não tem nenhum problema. Já é um apoio fundamental a todos os nossos candidatos? Sim, aqui nós temos uma joia, o Almeida é uma pessoa que nós temos um orgulho extraordinário, porque vem de uma experiência de administração, vem de uma experiência de decência, de seriedade, de compromisso popular, e vai nos ajudar a fazer um trabalho de desratização do Congresso Nacional. Agora, mas se ele fez uma renovação lá, né? Isso é que pensa. A questão agora é a qualidade dessa renovação, porque o Congresso vai se renovar entre 60% e 70%, que eu estou me nota do que eu estou lhe dizendo. Pessoal, a gente tem uma agenda agora, a gente está encerrando. Mesmo sendo os municípios da União, onde saem os recursos para fortalecimento dos estados da União, eles encontram algumas dificuldades até para relacionar com o governo federal em busca de melhorias. O Ciro, o presidente, de que forma que ele vai atuar nessa questão? Veja, um dos eixos centrais desse projeto nacional de desenvolvimento é o saneamento das contas públicas. E o saneamento das contas públicas nos obriga a entrar numa dinâmica de debate de um novo pacto federativo, de um redesenho das receitas e das despesas públicas e da repartição de competências. Hoje o pacto federativo brasileiro está rasgado. A União Federal praticamente impôs padrões de arrocho, seja pela lei de responsabilidade fiscal, seja pela fixação em Brasília, de pisos, piso salarial nacional para agentes de comunidade de saúde, piso nacional de salários para professores. Tudo de boa fé e de boa intenção. Só que isto não guarda coerência com a evolução das receitas dos municípios. Então está tensionando gravemente os afazeres dos municípios e há um brutal desfinanciamento. Sem se falar em outras desfuncionalidades mais complexas. O município é encarregado, por exemplo, de fazer a atenção básica. A atenção básica exige um médico generalista. E esse médico generalista está rariando na formação brasileira porque a União Federal desertou da sua tarefa regulatória de organizar os cursos de medicina de maneira a produzir o quadro de médicos, de profissionais de saúde, que nós precisamos para a realidade brasileira. Então hoje praticamente 80, 90, 95% dos profissionais de saúde, por poucos anos, 20 e poucos anos formados, já estão todos ultra especializados e o município é obrigado. E aí como rariou, se está perto da capital, você consegue achar um médico por 20 mil, 18 mil reais por uma jornada de quatro horas e tal. Mas se for um pouquinho mais distante no interior, é 30 mil, 40 mil por dois dias, por semana e tal, e a população sofrendo. Depois o médico dispensa, faz a consulta, você tem um gravíssimo problema de remédio, instituição de remédio. Depois você tem um problema também da disfuncionalidade da formação, que é você preparar um médico que agora está absolutamente orientado, já dentro da sua formação, a completar o seu diagnóstico com exames especializados, ultra caros, que não estão disponíveis para a população. Então você faz a consulta e morre no exame. Foi uma bela tarefa que temos pela frente. Vamos finalizar, não, a gente tem que encerrar agora. Obrigado. 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 Obrigado.